Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros. Excel Weekend pessoal, aconteceu no final de semana passado um evento sensacional, presencial, auditório lotado, quase 100 pessoas, dezenas de palestrantes gabaritados do país inteiro. Cristiano Galvão, parabéns pela organização do evento, pelo projeto, espero poder participar em outras edições. Maravilhoso networking, conheci pessoas sensacionais, pessoas que eu só conhecia, youtubers que eu só conhecia pela internet, outras pessoas de mercado, então assim, foi muito legal. Conhecer também aqueles que são os anônimos, que consomem nossos conteúdos, que estavam lá também. Foi um prazer conhecer todo mundo, tá pessoal? Muito, muito bacana. Bom, a aula que eu preparei para vocês hoje, a gente vai falar de declaração de variável. Uai Garcia, calma aí, você vai falar de VBA? Não. Não pessoal, relaxa, não é VBA. A gente está falando de DAX, tá? Que é a maneira de fazer contas no PowerPivot, que é o suplemento de data mining, de data warehousing do Excel. E aqui no Power BI, também uso o DAX, o mesmo DAX do PowerPivot, para fazer nossas medidas, nossas contas. Tá bom? Bom, Garcia, quais são as vantagens de utilizar variável, de declarar variável? Algumas. Primeiro, você organiza a sua medida. Quando você vai ganhando experiência no DAX, ganhando experiência na análise de dados usando o DAX, as suas expressões vão ficando cada vez maiores. E se você começa a utilizar as variáveis, você tem uma organização melhor, até para chamar depois as funções, as subfunções que existem dentro da sua grande medida. Então essa é uma vantagem, a organização. Segunda vantagem, as contas, elas ficam armazenadas dentro da própria expressão, da própria medida. Então você não tem que refazer a conta a cada medida que você cria e vai reaproveitando. Como você declara a variável, as submedidas dentro da medida maior, a conta já fica ali dentro. Então você ganha muito em performance. Você melhora muito a performance da sua conta, ela vai ser feita mais rápido e também do seu painel. Tá pessoal? Então a gente vai aprender aqui nessa videoaula a criar variáveis com dois exemplos bem simples, mas o primeiro eu vou pegar passo a passo, detalhado, e no segundo eu já vou partir para uma solução sem ter que ficar criando um monte de medida para a gente ver como é mais prático trabalhar dessa maneira. Vamos lá. Bom, quem quiser baixar o material, PBI19, vai lá no nosso site, entra na área de downloads e baixe o material para acompanhar a aula junto com a gente. Bom pessoal, eu tenho duas tabelas no meu modelo de dados, uma tabela de vendas, uma tabela calendário. Elas estão conectadas pela coluna data, ok? Na minha tabela de vendas, vocês vão ver aqui, eu tenho... Deixa eu aumentar aqui, que a minha tela é um pouquinho maior. Cadê o Alessandro Trovato agora para me sacanear? Quando eu falo que a minha tela é maior, eu fico me sacaneando porque eu tenho vários monitores, mas tá bom. Deixa o Alessandro Trovato comigo. Bom, então tá aqui. Na minha tabela F vendas, pessoal, eu tenho 280 mil linhas. Então eu quero saber quantas vendas eu tive. Bom, se cada linha é uma venda, basta eu criar uma medida que me ache esse resultado. Então vamos aqui na tabela de vendas, nova medida. Vamos criar aqui, ó. Quantidade vendas. Bom, existe uma função que faz contagem de linhas de tabela aqui no DAX, que é a CountRows. Então quando você começa a digitar, ó. CountRows, peguei, selecionei, dei tab. Ele me pede o que como argumento? Uma tabela. Então a tabela é F vendas. É a tabela que eu quero que ele conte linha, ENTER. Tá pronto. Então eu vou vir aqui na modelagem, colocar o separador de milhar, arrasto pra cá e vou criar uma tabelinha. Deixa eu aumentar aqui no rolinho a fonte pra gente poder enxergar, né? Bom, na minha tabela de calendário, então, eu vou trazer o ano pra gente ver a quantidade de vendas por ano. Tá aí, pessoal. Então eu tenho a quantidade de vendas de 2014 e 2015. Beleza? Já encontrei. Agora eu quero saber o seguinte. Qual foi o percentual de vendas de cada ano em relação a todos os anos? Ou seja, eu quero comparar os 164 mil de 2014 com o total e depois comparar os 115 mil com o total. Pra isso, a gente tem que achar uma medida que não decomponha essa quantidade total de vendas por ano. Quando eu arrastar ela aqui pra tabela, mesmo que tenha o ano como dimensão de tempo, ela não exploda. Ela não decomponha. A gente já fala disso aqui no canal com aulas de Calculate e Função All. Se você não sabe fazer isso, se isso ainda é estranho pra você, procura aqui no canal essas aulas que você vai entender, ela tá bem explicada. Bom, então aqui eu vou criar uma nova medida. Vai ser a medida de quantidade de vendas. Só que agora ela vai estar fixa. Então eu vou chamar ela de FX. Vai ser uma Calculate. A expressão é a própria medida que eu já criei, a quantidade de vendas. Ok? Ponto e vírgula. E aí eu tenho que, dessa quantidade de vendas, eu tenho que garantir que ela não exploda, que ela não decomponha. Então eu vou usar a função All. A função All é o cifrão do Excel. Vocês não usavam o cifrão pra travar linha e coluna? O All aqui trava outros elementos. Bom, como eu tô usando a dimensão ano ali, e o ano tá dentro da tabela de calendário, eu vou travar a tabela de calendário toda. Então, All de calendário. Aí qualquer dimensão que eu trouxer essa tabela, mês, ano, dia da semana, não vai explodir a minha medida. Ok? Então, Enter. Medida criada. Tá aqui separador de milhar. Repara o seguinte, ó. Ela não decompôs. Ela não explodiu por ano. Ela se manteve com o valor total. Legal, pessoal? Então agora, pra eu achar o percentual, basta eu dividir a linha 2014, que é composta de 164.413 vendas, pelo total de vendas. Mesma coisa aqui, a linha 2015, 115.885 por total de vendas. Em 2016 eu não tive venda. Legal, pessoal? Então a gente vai fazer aqui uma nova medida. Vai ser, então, a percentual de vendas. Vai ser um divide. Numerador vai ser a minha quantidade de vendas. Aqui decompõe, aqui explode. Ponto e vírgula. Dividido pela quantidade de vendas FX. Tem gente que pergunta, Garcia, por que você não usou a quantidade de venda que explode com a barrinha de divisão pela quantidade de vendas FX? Não ia dar no mesmo? Ia. Ia dar no mesmo. Mas quando você usa a função divide, ela trata valores em branco. Ela não traz erro quando encontra valor em branco, ok? Então eu prefiro usar a função divide. Pronto, pessoal. Percentual de vendas criado. Quando eu arrastar pra cá agora, tá aí, ó. Percentual de vendas de 14, 15 e 16 não teve venda. Então eu posso tirar aqui a minha quantidade de vendas fixa, que eu fiz só pra mostrar pra vocês. Tirar aqui da tabela. Pronto, tá aqui, ó. Já consegui fazer. Bom, então olha só, eu tive que criar uma, duas, três medidas pra chegar no percentual de venda. Isso não é eficiente. Quando você usa a declaração de variáveis, você consegue com uma única medida chegar no mesmo resultado. Então, a declaração de variável é um assunto que a gente aborda muito no nosso curso presencial de módulo 2, ok? Vamos fazer aqui uma palhinha pra vocês. Então vamos lá. Vamos criar uma nova medida. Eu vou expandir aqui do lado direito, nessa setinha. Vamos chamar o nome da medida então de percentual de vendas de novo, ok? Só que agora ela vai ser var. Vai ser percentual de vendas com variável. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer pra declarar uma variável é dar um nome pra ela. Então eu vou dar um shift enter pra pular de linha. Vou dar dois tabs e vou falar, ó. O nome da minha primeira variável é a mesma ordem que a gente seguiu. Qual foi a primeira conta que a gente fez? Foi achar o total de vendas da tabela. Então o nome da minha primeira variável vai ser total vendas. Pessoal, tem que ser tudo junto sem espaço, ok? Se você botar espaço aqui, ó. O nome da variável fica só total. Tá? Não pode ter espaço. Então, o nome da minha variável é total vendas. Igual, shift enter pra pular linha. Qual é a conta que eu vou usar pra esse nome total vendas? Bom, a conta vai ser o count row de novo, da tabela f vendas. Beleza. Já declarei minha primeira variável. Ou seja, é como se fossem submedidas os passos que eu tive que fazer ali, medida por medida, pra chegar na terceira medida. A gente tá fazendo isso aqui dentro de uma única medida. Então a primeira variável tá pronta. Shift enter. Segunda variável. Qual foi a segunda variável que a gente criou? Ah, Garcia. A segunda variável que a gente criou foi as vendas fixas. Então é essa que a gente vai criar agora. Total vendas fx. Não pode ter espaço. fx. Igual, shift enter. Qual foi a função que a gente usou? Calculate de quem? Pessoal, você não pode ainda chamar a variável aqui, tá? Na declaração de variável. Ela não interage uma com a outra, ok? Tem que fazer a expressão toda na mão. Então vai ser quem? Count rows. Df vendas. Ponto e vírgula com travamento de d calendário. Bom, pessoal. Minhas duas variáveis estão declaradas. Então eu criei três medidas originalmente. Duas delas eu já fiz através de variável. Então eu vou usar agora essas duas medidas pra gerar o que eu quero. O resultado final. Shift enter. Return. Return é quando você avisa pra medida, ó. Vamos usar então essas variáveis que você criou em cima agora. Então return. Shift enter. Divide, que foi a função que a gente usou. De quem? Total vendas. Ó. Repara o seguinte, pessoal. As variáveis, elas ficam com xy ali, tá vendo? Então vai ser minha total vendas dividido pelo total vendas fx. As duas variáveis, elas ficam com a cor verde. Enter. Tá pronto. Pessoal, não precisei fazer três medidas. Em uma única medida, eu otimizei o meu processo e cheguei no resultado. Então olha que bacana. Opa, aqui. Deixa eu botar em percentual, uma casa decimal, vou arrastá-la pra cá, ó. Pronto. Então eu cheguei no mesmo resultado. Tá vendo? Deixa eu botar outra com uma casa decimal também, vai ficar igualzinho. Beleza? Então eu não precisaria dessas três medidas. Vou apagá-las, ó. Vou apagar a primeira. Vou apagar aqui a segunda. E vou apagar aqui a terceira. E, lógico, eliminá-las aqui do gráfico, né? Pronto. Então ficamos, ó. Uma medida. Uma medida. Resolveu o meu problema. Usando a declaração de variáveis. Legal, pessoal? Muito simples, né? Bom, então agora eu vou criar uma medida direto, sem passar no passo a passo, pra calcular a minha taxa de crescimento ano sobre ano. Ok? Vamos criar essa medida aqui agora. Então eu vou vir na minha tabela de vendas. E vamos criar mais uma medida. Nova medida. Vou clicar aqui na setinha pra abrir. Então vai ser aqui, ó. Quantidade de vendas. Ano sobre ano. Show? Então vamos lá. Primeira variável. Bom, o nome da minha primeira variável vai ser a minha quantidade de vendas. Eu tenho que partir dela, né? Então vamos lá. Quantidade de vendas. igual, shift, enter. Vai ser de novo aquela count gross. Da tabela f vendas. Beleza. Shift, enter. Segunda variável, pessoal. Eu tenho que descobrir dessas vendas como foi a evolução de um ano pro outro. Pra depois achar o percentual. Primeiro tem que achar os valores. Então a gente vai usar aqui uma expressão que a gente usa muito. Já usou muito aqui no canal. Então vamos lá. Quantidade de vendas. Ano anterior. Ano anterior ficou. Beleza. Igual. Bom, vai ser novamente uma calculate. De quem? Da count gross. F vendas. Ok, pessoal? Ponto e vírgula. E agora a expressão dax. Same period last year. Pra encontrar os dados do ano anterior. Que estão na tabela de calendário. Datas. Fechei. Fechei. Pronto. Declarei minhas duas variáveis. Legal? Agora a gente vai pro return. Pra trazer o resultado. Shift e enter. Bom. Eu vou usar novamente. Vou fazer aqui a função if. Teste lógico. É a minha quantidade de vendas. Então tá aqui. O que é isso, pessoal? Tô dizendo o seguinte. Função c. Eu quero que você localize todas as minhas vendas. Sempre que você achar vendas, você vai fazer alguma coisa pra mim. Então, quantidade de vendas. Ponto e vírgula. E vou usar a função divide novamente. Então, abri um parênteses. Eu vou abrir mais um. Pra fazer o meu numerador. O meu numerador é composto de quê? Da diferença da quantidade de vendas. Pela quantidade de vendas do ano anterior. Então, quantidade de vendas tá aqui. Menos. Espaço. Menos. Quantidade de vendas do ano anterior. Esse é meu numerador. Ok? Ponto e vírgula. E o denominador é a quantidade de vendas geral. Então, fechei meu divide. Fechei o meu if enter. Pronto, pessoal. Já encontrei o meu ano sobre ano de vendas. Legal? Então, se eu vier aqui agora. Vamos colocar aqui em percentual. Uma casa decimal. Vou arrastar pra cá. Pra minha tabela. Então, tá aí, ó. Vou tirar aqui o total. Porque o total, neste caso, não faz sentido. Pronto. Tá aqui, pessoal, ó. Em 2014. Eu não tive venda em 2013. Então, 2014 foi meu 100%. A partir dali. Mas, em 2015, eu tive vendas. E elas foram menores. Que em 2014. Então, ó. 41,9% menor. Legal, pessoal? Então, chegamos no resultado com duas únicas expressões. E dentro delas, declarando variáveis. Bacana? Se você gostou da videoaula, gostou do conceito, clique em curtir. Ajude-nos a divulgar esse material. Nos vemos numa próxima aula. Um forte abraço a todos que compareceram no Excel Weekend. A vocês que curtem nosso canal. E nos ajudam a divulgar nosso conteúdo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.